MÚSICA E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal. Dessa vez irei falar mais alguns detalhes e novidades que estarão sim presentes na Master Liga do Game. Sim, galera, esse novo modo que promete vir para revolucionar tem mais alguns detalhes que foram vazados. Sim, então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve no canal pra não perder mais absolutamente nada de tudo que eu tenho pra trazer pra vocês. Quer ficar podendo ver tudo o que rola nessa contagem regressiva pra esses 18 dias que restam para o lançamento do game? Se inscreve aqui no canal, mesmo que depois que ele lançar eu vou continuar trazendo conteúdos muito interessantes sobre ele, beleza? E agora lá pro vídeo. A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20. O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANOELBA. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição. Bom pessoal, vamos lá. Hoje nós iremos falar mais um vídeo sim. Eu já fiz uma série praticamente falando sobre a nova Master League do PES 2020. Porque eu já fiz muitos vídeos falando as novidades que estarão presentes no modo. E o que aconteceu dessa vez? Bom pessoal, quem não sabe é o Esteban Engel, que é sem editor de PES no PC. Ele descobriu-se através dos arquivos do PC. E vasculhando lá a demo do PES 2020, ele identificou mais alguns detalhes e um monte de coisas interessantes que virão e estarão sim na nova Master League do game. E hoje você vai conferir comigo todas essas características, todas essas acrescentações e todas essas coisas que irão sim implicar bastante no game sim. E no modo no geral. Primeiramente, pessoal, vamos começar a falar sobre as funcionalidades da Master League. Eu, mano, vi aqui eu dei uma olhada rápida e ficou meio confuso assim nesse entendimento. Eu não sei como é que vai funcionar na prática. Porém, é assim que está lá presente. Eu vou sim passar essa ideia a você, tranquilo? Então o que aconteceu? Bora lá. Primeiramente, pessoal, está escrito aqui que teremos uma frequência de transferências alterada. Olhando assim, eu entendo que talvez vocês recebam mais negociações pelos seus jogadores. Vamos supor que você tem um jogador que está arrebentando na temporada. Raramente você receberia uma proposta para vender ele para alguma equipe. Vamos supor que você tem um jogador aí tipo da base, tipo Vinícius Júnior, Rodrigo. Eles estão arrebentando na sua equipe e raramente vocês receberiam uma proposta para vender ele para um Real Madrid, por exemplo. Então talvez isso seja alterado. Também teremos propostas iniciais que eu não sei como é que vai funcionar. Talvez vocês recebam propostas para se transferir ou para vender os seus jogadores. Não sei. Também temos ativar e desativar o primeiro mercado de transferências. Terminou essa opção também, que é que nem no FIFA, né, pessoal? Que vocês têm sim a opção de desativar ou deixar ativado mesmo o mercado de verão. Eu acredito que é só na primeira temporada. Ou seja, vocês vão lá em comércio e vocês possam sim desativar na primeira temporada. Talvez na segunda ela retorne, né, a ter janela de seis em seis meses. Mas eu acredito que na primeira temporada, para os times permanecerem da mesma forma que estão na vida real, a maioria das pessoas, algumas pessoas podem se eruptar por desativar a janela de transferências que já tem logo no começo. Também teremos o colaborador, que eu não sei, velho. Colaborador, ouvindo assim, parece que é aquela incorporação financeira, né, que tem no FIFA, mano. Que vocês podem sim... Então vamos supor que seu time está jogando bem, você está sem fundos para fazer contratações. Talvez entre um investidor na parada, dê um dinheiro bacana para vocês contratarem outros jogadores. Eu não sei. Falando assim, eu acho que funciona dessa forma. Roda de imprensa também, que eu não entendi muito bem como é que funciona. Roda de imprensa, como assim, cara? Eu não sei se eu vou saber explicar, galera, mas também tem outro que é em conhecer a imprensa e jornalistas. Que pelo que parece, na hora de vocês darem entrevista, né, aquelas entrevistas coletivas, vocês receberão perguntas de diferentes jornalistas. E vocês terão sim, provavelmente, uma relação com cada um deles. E vocês saberão quem é cada um deles. Tipo, vamos supor, mesmo sempre os jornalistas, sempre os mesmos nas entrevistas de imprensa. E cada dia eles fazem uma pergunta diferente. Então isso é bem legal. E provavelmente cada um vai ter uma personalidade. Algum vai querer, é, te, meio que jogar umas farpas para você, né. Arrumar uma confusãozinha, outro vai ser mais de boa. Então eu acredito que funcionará dessa forma. Informações salariais, que também isso... Eu não sei como é que vai funcionar, né. Porque atualmente no PES 2019 já temos isso. Na hora de vocês contratarem jogadores. Ou talvez sejam informações salariais para você. Para vocês, na hora de vocês se transferirem para uma equipe. Então, eu não sei. Se isso foi isso mesmo, seria legal que nós pudéssemos usar esse dinheiro para... Alguma coisa, né, cara. O nosso salário para, quem sabe, comprar coisas para treinar os nossos jogadores. Que nem era no PES 2013, por exemplo. Então isso seria bem legal que eles capturassem naquele game. E jogassem no game atual. Também teremos salário semanal. Pessoal, acho que para a sua equipe, no caso, né, cara. Vocês pagaram por semana. E é bem melhor do que pagar por ano, né, cara. Porque salário anual é uma coisa de louco, né, cara. Então sim, teremos salário semanal. Eu preferiria que fosse salário mensal, né. Que é mais real. Mas eles colocaram semanal e já é melhor do que anual, né. Também teremos uma equipe médica. Isso é bem legal, bem interessante. Pessoal, também teremos um diretor executivo. Bom, já dá para ver que você vai conseguir comandar, montar a sua comissão técnica, né, velho. Desde médicos até o diretor executivo da equipe. Negociações em andamento. Antes também, pessoal, teremos alerta de pagamento de cláusula de rescisão. Que é aquela cláusula de rescisão, né. Eu acho que quando vocês estiverem com o jogador de cláusula, um contrato dele, onde uma equipe possa lá dar a cláusula e levar o jogador, caso ele queira. Eu acho que vocês receberam alertas quanto a isso. E também negociações de transferências e seguidor do jogador. Seguidor do jogador. Será que são seguidores das redes sociais? Não sei, não sei. É assim que você está mostrando, né, pessoal. Ó, pessoal. As características da Master League são as seguintes. Vocês poderão, sim, customizar o diretor técnico. Sim, que é o diretor que vai estar junto contigo. Tipo, eu acho que naqueles exemplos que eles deram. Que nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela. Que eles demonstraram constantemente esse carequinha aí, velho. Eu acho que não será padrão para todo mundo. Você terá a opção de customizá-lo. De fazer a aparência que você quiser nele. Então, isso é bem legal, né, galera. Bem interessante. Você poderá personalizar não só o seu personagem. Mas também o diretor técnico da equipe. Para não ficar uma coisa padrão para todo mundo, né. Ficar aquela coisa enjoativa, né, mano. Então, sim. E eu espero que varie também de equipes. Vamos supor que você está no... Vamos supor. Vai, na Juventus. E está aquele diretor técnico que você personalizou. E quando vocês forem mudar de equipe, não permaneça o mesmo. Mas vocês possam personalizar a da outra equipe também. Então, isso vai ser bem legal. Roupa também vocês irão customizar a sua aparência. Vocês poderão colocar terno, traje esportivo. Ou até a própria camisa. Sim, isso é bem legal. Porque no PES 2019, vocês só tinham a opção de usar um terno o tempo todo. O tempo todo vocês estavam de terno. E agora no PES 2020, vocês poderão se colocar ou o terno. Que estava nas opções anteriores. Eu acho difícil quem querer colocar isso, né. Porque já enjoou, mano. Ficar usando terno todo ano. Traje esportivo. E também uma camisa. Que eu acho que é camisa social ou não sei. Eu acho que é aquela camisa polo do time. Teremos que ver. Que é o mais comum, né. Eles utilizarem aqui no Brasil. Aquelas camisas polos das equipes. Então vamos ver como é que vai funcionar isso. Mas é bem legal. Teremos maior variação de roupa do nosso personagem. Também teremos a taxa de transferência. Que eu acho que... Não sei. Eu não sei como é que vai funcionar. A taxa de transferência. Porque já temos isso no PES 2019, né, cara. Agora vamos ver como é que vai funcionar no PES 2020. O orçamento inicial também irá ser alterado. Ou talvez vocês tenham a liberdade para alterar isso. Níveis de requisitos. Tranquilo, né, velho. Níveis de requisitos. Talvez sejam as suas metas. E também patrocinadores. Que isso nós saberíamos, né. Que vocês terão patrocinadores. Para vocês personalizaram o ecrã do seu menu. E também a sua sala de coletiva de imprensa. Vocês terão a opção de personalizar com os seus patrocinadores. Também a conferência de imprensa. Tranquilo. E também teremos níveis de dificuldade. Vocês poderão sim escolher. Se vocês querem a sua Master League no nível fácil. No nível mais ou menos fácil. No nível baixo. Mais ou menos baixo. Normal. Mais ou menos alta. Alta e difícil. Vocês terão essa liberdade para escolher qual nível vocês querem a sua Master League. Acredito que qual o maior nível vocês escolherem não o afetará na sua partida. Porque vocês terão a liberdade de escolher. Você vai querer jogar no Estrela. No Crack. Então esses níveis de dificuldade não afetarão a partida em si. Mas sim as suas metas no decorrer do ano. Ou seja, provavelmente vocês colocarem uma mais fácil em comparação ao mais difícil. Vocês terão mais metas. Quando o decorrer que vocês forem aumentando o nível. Vocês terão mais metas para bater. Consequentemente metas mais complicadas. Vamos supor. Vocês começam com o Flamengo. Caso vocês coloquem o maior fácil. Talvez eles falam. Não. A gente quer que você. Sei lá. As classificações para uma sul-americana. Ou se coloca uma mais difícil. Eles vão pedir para você ser campeão do campeonato brasileiro. E assim por diante. Agora vamos citar um pouquinho os ícones da Master League. Teremos as listas de troféus vencidos durante a temporada. Tranquilo. Teremos essa opção. Quem sabe aquela sala de troféus. Quem sabe eles façam algo um pouco mais caprichado. Também teremos mensagens recebidas. Que é o que eu falei para vocês no vídeo passado. Que é quanto àqueles e-mails. Vocês poderão sim receber os e-mails dos jogadores. Quem sabe vocês possam responder por baixo também. Vai ser bem legal como é no FIFA atualmente. Mensagem informando se seu time aumentou o número de torcedores. Isso é bem legal. Eu não lembro se tinha no Xbox. Mas eu me lembro que tinha no Play 2. Vocês tinham. Não sei se era torcedores no geral. Era sócios torcedores. Eu acho que era sócios torcedores. E vocês tinham isso no PS2. E cada do carreiro que o seu time ia jogando bem. Esse número ia aumentando. E vocês ganhariam mais dinheiro com eles. Eles te pagavam uma certa quantia. Que é a mensalidade do sócio torcedor. Então quanto mais vocês tivessem. Mais dinheiro vocês recebiam. Isso era bem legal. Espero que retorne. E outra coisa também pessoal. Que agora a liga tailandesa será jogável na Master League. Que é algo que eu trouxe para vocês ontem também. Então isso é bem legal. Receberemos se a liga tailandesa será jogável. Como eu falei para vocês. Eu não sei se... É muita coisa para vocês né. Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês não utilizaram nem a liga tailandesa. Eu nunca joguei com a liga tailandesa no PS19. Eu nunca fiz uma partida nela cara. Então para mim faz pouca diferença. Mas tem gente que gosta de jogar. E agora pessoal aí na tela também. São as listas de países que terão sim a sua equipe na Master League. Tipo suas equipes. Ou seja vocês poderão jogar com as equipes desse país que vocês estão vendo aí na tela. São muitos né cara. Inglaterra, Itália, Espanha, Brasil, Argentina. Todos esses países vocês poderão sim jogar na Master League né. Então tem todos esses países jogáveis. Como vocês podem perceber aí. Ali né. Em último está a Tailândia. Acho que é a única novidade em relação aos outros países. Os outros países eram totalmente jogáveis. No PS 2020. Lembrando que nós recebermos mais alguma outra liga. Ela muito possivelmente também estará jogável na Master League. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Olha lá. O Brasil galera. Eu quero destacar algo interessante. Que o Brasil está aparecendo ali né. Então vocês poderão sim jogar a Série A. E a Série B na Master League. É claro que terá sim o tal da promoção. De serem promovidos para a primeira divisão. Ou ser rebaixado para a segunda. Então é algo que eu estava recebendo muitas perguntas nesses últimos dias. Era contar isso. Bom Manoel. Mas será que terá promoção? Será que terá rebaixamento? Sim. Terá galera. Terá sim tanto na Master League quanto no Rumo Estrelato. Então se vocês fazerem no Brasil. Terá o rebaixamento. Terá a promoção e vocês terão como opção não só utilizar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas também a própria Série B. Então isso é bem legal. E muito interessante. Bom pessoal. Eu trouxe para vocês todas as outras informações. Caso você queira saber mais mano. Caso vocês assistirem o meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu trouxe outro vídeo bem mais completinho. Falando sobre outras informações que também foram liberadas cara. Então dá uma olhada. Clica no card aí acima também. Eu vou tirar na tela final. Para vocês verem mais informações sobre a Master League. Hoje eu trouxe uma parte 2. Vamos dizer que é uma parte 2. Porque eu não repeti as mesmas coisas que estavam no outro vídeo. No outro vídeo tem bem mais informação mano. Então fica lá de olho. Vai lá ver. Caso você queira ver. Está no card. Está na tela final. Também está aqui no link na descrição. Para você não perder cara. Porque o outro vídeo está muito mais completinho que esse. Como eu falei para vocês. Esse é uma parte 2. Falando coisas que eu não falei no outro vídeo. Porque eu não quero ficar repetindo as mesmas informações. Teve coisas que consequentemente eu repeti aqui também né. Que teve coisas que foram com mais detalhes agora. Tudo bem que não teve tantos detalhes né galera. Porque eu citei para vocês exatamente como está na base de dados. Não está muito especificado. Não está falando realmente como estará. E está só essas frases assim. Meio secas. Então eu tentei falar o meu entendimento. Vocês possam ter entendido de outra forma né. Caso você tenha entendido melhor. Deixe aqui nos comentários. Para estar ajudando as outras pessoas também. A compreenderem melhor sobre o assunto. Bom pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like também. Se inscreve no canal. Até amanhã. Se tudo é certo. Com mais um vídeo de Pro Evolution Soccer. E suas novidades. Se inscreve cara. Para não perder mais nenhuma informação. Até a próxima. E falou. E aí 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 Tchau, tchau.